A gente preparou uma reportagem que vocês vão acompanhar, que uma pesquisa mostrou que 70% dos jovens não se sentem preparados para realizar o Enem 2021. E esse número é maior do que o registrado no ano passado, inclusive. Então vamos acompanhar a matéria agora. Não tem como pensar na faculdade sem se lembrar do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio é considerado o maior vestibular de todos, já que a partir dele é possível ingressar no ensino superior. Mas para a Angélica, que vai prestar a prova pela terceira vez, esse ano a insegurança está batendo forte. Muitas coisas que se passam pela cabeça, será que eu estou me preparando o suficiente? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que tenho todo o suporte para isso? Porque, apesar da aula online, muita coisa a gente tem que correr atrás, tem que voltar, tem que rever. E o estudo em casa, ele promove distração de animotivos. Então, muitas vezes, muita incerteza sobre se estamos preparados e como vai ser. Segundo o Conselho Nacional da Juventude, 7 em cada 10 jovens se sentem despreparados para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 2021. E esse índice é maior do que do ano passado. De acordo com a pesquisa, em 2020, 56% dos jovens tinham essa preocupação. Mas, para a prova deste ano, o número de candidatos se dizendo despreparados aumentou para 74%. Além disso, segundo os dados apresentados, 6 em cada 10 estudantes pensaram em desistir da prova neste ano. Enquanto, em 2020, o percentual foi de 49%. O vestibular em si já é uma situação de estresse normalmente. Desde o ano passado, nesse contexto pandêmico, a questão se agravou muito, bastante. Isso tem desmotivado muitos alunos. A edição do ano passado foi marcada pelo adiamento do exame, de novembro para janeiro. E pela realização da prova em um momento crítico da pandemia, com aumento no número de casos. Além disso, o exame bateu recorde de abstenção, com 55,3% dos inscritos não comparecendo para realizar a prova em sua versão impressa. E 71,3% na versão digital. Os números do estudo, juventudes e a pandemia impressionam. E mostram que 8 em cada 10 jovens ouvidos não fizeram o Enem em 2020. Além de que 45% dos jovens não pretendem fazer Enem 2021. E 29% não sabem se farão a prova este ano. Mas para aqueles estudantes que vão realizar o exame, há orientações importantes para obter um bom resultado. Façam cronogramas de estudo e que sigam esses cronogramas de estudo à risca. Sendo sempre disciplinados e sempre muito preocupados com a sua saúde emocional. Se o vestibular muitas vezes não é o suficiente, você pode ter uma outra possibilidade com o Enem. Então sim, é de suma importância, é uma coisa que vale muito a pena e não pode deixar de ser feito. Para quem quer, eu acho que pelo menos não pode deixar de ser feito. Só complementando a informação, as provas do Enem estão previstas para os dias 21 e 28 do mês de novembro. Turma!